Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia nota, volta e meia vamos dar O anel que tu me veste era vivo e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Por isso dona Chica entre dentro desta roda Digo um verso bem bonito A galinha do vizinho bota ovo amarelinho